Fala pessoal que acompanha o BGG2, beleza? Aqui é o Paladino Monge, Daniel Leniad, e a gente está trazendo aqui mais um episódio de um Jogando com a BGG2. Espera pra falar junto? Não, não precisa falar. Ah, tudo bom. Jogando com a BGG2. Jogando com a BGG2. Isso é clichê pra caramba. É, uma coisa. E hoje a gente vai mostrar um gameplay do Dead Man's Draw, só que das variantes que eu mostrei pra vocês no quadro Jogando Diferente do Dead Man's. Nós vamos mostrar duas variantes, são sete variantes, não dá pra mostrar tudo, né? Pra vocês verem como é que funcionam as variantes com esse jogo aqui. Tá bem legal, tá bom? Depois de mostrar aqui o gameplay, a gente volta com as nossas considerações. Mas antes, o Jabá. É isso aí, galera. A Bravo Jogos tem um site de venda de board games e acessórios. E comprando lá na Bravo Jogos, é www.bravojogos.com.br. Vocês vão ter, na cesta de compra, se vocês digitarem o cupom de desconto BGG2. Tá aparecendo aqui em cima. É, BGG2, número 2. Vocês vão ter 5% de desconto, além do desconto pra depósito e tudo mais. Então, dê essa preferência aí pra Bravo Jogos na hora de vocês escolherem seus board games. É, e legal que eles têm lá como missão, pelo menos tá escrito aí, Emerson, que eles enviam em 24 horas depois que o pagamento for confirmado. Então, você vai receber o jogo bem mais rápido, beleza? Mas agora chega de conversa, vamos lá pro gameplay. Desembora! Você vai perder. Beleza, galera? E aí? Tranquilo? Vamos fazer aqui o gameplay do Dead Man's Raw. Nós vamos fazer de duas variantes, tá? A primeira variante que a gente vai jogar aqui é a variante da sereia, tá bom? Em que agora as sereias terão poderes. Lembrando que a gente tem que tirar essas duas cartinhas do jogo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Nós vamos fazer o sorteio dos personagens. Cada um vai receber dois. Um daqui, um daqui. E vai escolher o melhor. Deixar aqui de lado. E agora já tá embaralhado. Escolhe uma pra ver quem vai ser o primeiro jogador. É. Nós somos o primeiro jogador. Sou eu. Vamos escolher aqui. Beleza. Aí eu vou querer Black Bone. As espadas dos oponentes roubam os carcaras sanguinamentos. Aqui é o nome. Ah, é? Você vai roubar o Kraken, né? Kraken, os Kraken. Eu vou jogar de Madame Margot, que é porto seguro. O que que ele faz? As duas próximas cartas depois da âncora, eu vou coletar mesmo se for capturado. Ok? Então, vamos começar agora. Vai lá, Daniel. Você é o primeiro aí. Começando, hein? Bom, aqui se tiver, só rapidinho, se tivesse alguma outra carta aqui, o Daniel poderia ter a possibilidade de tirar da esquerda pra direita. Nesse caso, não é protecionado. Comecei bem. Baú. Vamos lá. Ups, mapa. Isso. São três cartas. Se embaralha, vai colocar as três cartas. Pega as três primeiras e escolhe uma pra colocar. Ah, eu quero colocar essa daqui. Então volta, pra poder olhar. Quero. Opa. E vou parar. Foi bem. Vou parar que tá bem. Bom, eu vou começar lá agora. Eu não queria usar o poder da sereia, mas... Vamos lá. Opa, espada. Hum! Eu vou fazer... Não, eu vou pegar a sereia. Nossa, Fábio. E vou jogar de novo. Eu vou pegar a vidente. Vou querer... Vamos pegar aqui. Um, dois, três. Quase que eu me dou mal. Vou ter que pegar a chave. Deixa eu colocar mais pra cá. Pra não atrapalhar. E eu vou parar. Vou parar. Tá bom demais. Sacaleou, amiguinho. Sacaleou. Vamos lá. Tava querendo uma âncora. Podia ter pegado a âncora. Pode, não. Pode pegar daqui da minha. Meleca. Pega daqui pra pôr na sua. Ah, deixa eu pegar essa daqui. Não. É. Um. Não. Vou pegar essa... Não, não. Se eu fizer isso, você vai... Ah, não. É verdade. Devia ter deixado, né? Ah, que pode ajudar. Vou pegar essa daqui. Parei. Parou? Beleza. Sou eu. Deixa eu ver o que ele tinha. Show de bola. Vou olhar aqui. Vou continuar. Vou continuar, porque aqui é Pusher Luck. Muito bom! Eu tenho o combo aqui, mas eu vou continuar. Vou continuar, porque eu quero quatro cartas. Muito bom! Deixa eu ver aqui. Eu vou destruir a sua carta aqui mais alta. Vou parar. E como eu tenho aqui o combo, eu vou poder pegar quatro cartas aqui do descarte. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pode ir lá, ramequinho. Opa! Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Kraken! Que legal! Eu pego mais duas. Duas. Obrigatório, mais duas. Beleza. Meleca! Que bom! Opa, esse aqui tá aqui, né? Vai lá. Bom, posso puxar uma carta sua. Do topo, né? No caso. Suas do topo. Então, aqui pode ser qualquer um, mas aqui tem que ser a seis, a sete ou a três. Obrigatório. Ah, pode pegar o Kraken também. Não, valeu. Isso aqui eu posso pegar. Vou pegar também. Vou puxar pra cá, né? Pegou um mapinha. Ele tá procurando uma chave. Só que eu acho que a chave eu peguei aqui. Acho que tem chave lá, não. Agora, se você quiser usar o poder da sereia... É o... Agora eu posso usar o poder da sereia. Isso. Vou retornar o poder do gancho. Vou puxar a sua chave. Tem que ser a sete. A sete. Vou colocar aqui, ó. Aqui está ela. E aí eu vou parar. Porque eu já tenho quase todos os naipes aqui. E eu vou pegar nada mais, nada menos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas. Vou pegar tudo. Aí não adianta nada. Peguei só isso tudo aqui. Mas foi um bom combo. Foi, foi um bom combo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Você tá sem pila de descarte, hein? Então vamos embora, hein? Dois, dois, sete. Vai lá, amiguinho. Vamos lá. Isso não atrapalha por mim, não. Chave. Kraken. Tem que ser duas. Espada. Eu resolvo a espada primeiro. Pega um Kraken. As espadas dos oponentes devem roubar um Kraken. Por causa da Black Bone. Então já foi aqui. Então já foi embora. Vai lá. Ué, mas você roubou um Kraken. Você não tinha que pegar dois, não? Não, mas eu já tinha ido. Porque eu peguei o Kraken. Eu já tinha tirado outro Kraken. Ah, só. Eu não tinha. Apesar atenção. Vamos lá. Agora eu arrebento o seu. Isso. Do topo. Tesouro. Espada. Eu volto a minha, né? Não. A espada. Não, não, não. A gente jogou errado, na verdade. A espada e aqui o gancho de lá. É, mas tem problema não. O gancho você pega da minha. Tá. Então a espada eu pego da sua, de novo, né? É. Então eu quero esse mato aqui. Barará, pega três. Estou procurando a sereia, amiguinhos. Um, dois, uma. Aê, nem preciso de mais nenhuma. A sereia. Agora eu vou voltar o poder do... Pô, não tem nenhum. Ah, vou voltar o poder do canhão e explodir esse teu aqui. E parei. Ah, estou tomando um sacode. Vamos lá. Gancho. Bom, de gancho eu vou fazer o seguinte. Eu não posso colocar esse aqui, porque senão eu me dou mar. Mas essa eu posso. E eu quero destruir a sua sereinha. Não. Vou continuar puxando. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Quero. Agora, pelo poder aqui da Margot. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vai ser um pouquinho ruim de ver. As duas próximas cartas, se eu tirar, ainda vou coletar. Tá bom? Então, vambora. Agora que eu vou continuar. Sereia. Como eu já tenho esse poder, eu vou puxar isso aqui. Não, eu não vou puxar isso aqui, não. Eu vou destruir lá também de novo. Não! Destruir o baú. A próxima carta, de qualquer maneira, eu coleto. E acabei aqui, por causa do poder da Margot. Madame Margot. Marangô. Vamos lá, então. Seis. Pô, mas que meleca. O que você vai querer destruir aí, velho? Ah, bicho. Eu vou acabar. Eu vou acabar. Tchau, sereia. Fomenta. Ah, meleca. É, vambora. Show de bola. Que meleca, velho. Resolve duas. Âncora. Tá protegido. Beleza, essas duas eu já vou pegar. Por causa do poder da Madame Margot. Vou querer. Não! E vai repetir agora. Essas quatro aqui eu já tenho. Então eu vou tentar. Ótimo. De qualquer maneira, eu só perco essa. Então eu vou tentar pela chave. Tem que tentar. Ótimo, mano. Vou jogar aqui essa chavinha minha aqui e vou parar. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas que eu vou pegar. Ganhou tudo! Vamos lá. Tô procurando as cartas altas. Porque tem umas cartas altas boas aqui. Caraca, tem a sereia, tem o mapa. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi muito bom. Vambora. Vamos lá. Gancho. Vou subir de volta. Vou subir de volta. Um canhão. Um canhão. Que merda. Um, que flash three. Um baú não, pô. Canhão. Vou subir o canhão. Aí termina de pôr aí. Depois dessa carta aqui, você vai ter que puxar a outra, hein? Eu sei. Tô terminando, porque foi muita coisa. Foi muita coisa. Ó, tô com... Vai lá. Tô com muita nota aqui. Vê essa tua âncora aqui. Isso eu. Agora vai puxar a roupa pelo cracking, que é obrigatório. Ah, com certeza. Isso é legal, isso é legal. Vai ser a âncora. Vai parar? Continua. Não, tá. Você tá aqui, tá protegido, né? O caçamba. Vai ter que colocar aqui. Tá meio apertadinho, mas vamos lá. Beleza. Vamos jogar um pouquinho mais pra cá, gente. Pra abrir mais um pouquinho o espaço. Só pra gente jogar. Beleza? Vamos lá, continuando. Tá quase acabando. Um mapa. Tem que embaralhar aqui. Esse crack era meu, né? É. Esse é o... Tá crack em sete. Três. Eu vou ter que pegar o baú, porque eu não posso jogar nem o crack, nem a espada. Porque o poder dela me travou a espada. O poder dele, né? Vou puxar. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Vou puxar. Eu vou puxar esse poder pra cá. Eu não vou querer, não. Parei. Ah, essas sereias eu não usei nenhuma. Seis. Puxa uma do amiguinho. Eu vou puxar a do amiguinho esse... Poráculo sete aqui. Tudo bom. Não, não quero. Muito obrigado. Se bem que tá acabando, né? Não, não quero, não. Tá bom. Vambora. Sonho. Ei, amiguinho. Puxei uma. Eu preciso do baú. Beleza. As próximas duas eu coleto, né? Então... Vai sair. Puxa a crack aqui. Uma crack sua, né? E aí eu parei, porque de qualquer maneira vem essa carta ali. Então essa aqui é minha. Chave. O que eu faço com ela? Você só coloca aí. Nada. Bom, então aqui acabou. Essa variante a gente vai somar só o topo aqui. Vamos ver quem vai ganhar. 5, 60. Caramba. Aqui eu tenho 42. 52. Mais 6. 58. Mais 5. 63. De novo, velho. Por 3 pontos. Esse jogo não consegui ganhar dele ainda. Pessoal, agora a gente vai jogar duas variantes juntas, que vai ser pilhas de tesouro, em que todas as cartas agora da pilha somam, junto com morte súbita, que agora quem completar 50 pontos primeiro ganha o jogo ganha 50 pontos primeiro ganha o jogo. Vou colocar aqui para a gente se lembrar. Como eu ganhei a última, então eu vou ser o jogador inicial. Beleza? Vamos fazer o sorteio aqui dos personagens. Está bem baralhado. Para a gente escolher. Já escolhi o meu. Eu vou com o Gune, limpador de converse. Agora o canhão que eu tirar, eu coleto uma carta do topo do meu amigo Daniel. E eu vou tentar arriscar com o Le Cosset, que quando eu juntar a baú mais chave, eu vou pegar o bônus do monte do amiguinho. Putzinha! Sério? Vamos tentar. Eu vou esvaziar você. Caraca! Vai terminar com... Esse poder é perfeito para esse ponto aqui, porque a gente está lutando com 50 pontos. Vai terminar devendo, moleque. Vamos lá, hein? A gente tem que ficar de olho aqui nos 50 pontos. Vamos lá. Começando. 5. Não vai adiantar nada, que não tem nada. Obrigado. Água! Não vai adiantar nada. Água! Vamos lá. 9 pontos. Vou tentar. Ô, garoto! E parei. Vou parar com 4 aqui mesmo. Vou pegar. Já está embaralhado, gente? 1, 2, 3, 4. Daniel pode ir lá. Vamos ver agora. Tem que ser que somando, né? 7, 14. Ancora está protegida. Sereia. Não tem poder. Ah, é. Não tem poder nisso. Que droga. Agora o canhão eu vou destruir uma carta do meu amiguinho. Tu já vai destruir. Quando der nem para somar. Ah, me dá essa sua chave aqui. Vai querer a gracinha. Ah, mais duas. Tem que puxar duas. Mais duas. Uma. Opa, já acabou. É. Parou. Zero. Droga. Vamos lá. Sereia. Tem que ficar sempre contando. Muito bom. Quero. Vamos embora. Nossa, ele vai pegar baú e chave de novo, velho. Essa eu peguei o cara para saquear ele e eu tomei alto sacaneando. Não, não completei 50 pontos não. Está muito difícil. Não, mas está quase. Vamos lá. Um, dois, três. Que beleza. Não posso usar nenhum desses, né? Não sou doido. Vou usar esse aqui. Está limpinho. Puxa mais um. Ah, vou tentar. Vou puxar. Vai na sorte. Ah, meu. Ah, que moleque. Xambune aqui. Âncora está protegida. Gancho. Aê. Não tem nenhuma. Espada. Bosta mesmo. E aí, Raul. E aí. Caraca. Quantas cartas eu pego do amiguinho? Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso, meus amigos, é transferência de renda. O resto é balela. É, não tem 50 ainda, eu vou jogar. Ah, já comecei bem. Crack, hein? Já pega duas. Beleza. O meu poder eu pego do topo do dele, né? Obrigado. É claro que eu vou querer as mais altas. Tem que jogar uma ou outra por causa do Kraken, né? Não! Perdeu tudo! Perdeu muito pontos! Não! Caso tem que só... Duas, duas, duas. Não! Caraca, velho, acho que não vai ter mais Kraken, não. Vamos lá. Claro que eu vou jogar essa. Cinco. Isso aqui é o poder do meu Gune, tá? Ao invés de ele destruir, ele coleta. Beleza. Eu pego do amiguinho. Vou querer a minha âncora aqui. Está protegido para cá. Vou. Com certeza. Faz a transferência de riqueza que ele tem. Muito bom. Claro que eu vou parar, né? Eu não vou continuar, não. Espera, amiguinho. Espera. Onze. Ó, onze sereia. Vem baú, vem baú, vem baú. Gancho. Eu pego minha, né? Pô, 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 pô. Quatro do amiguinho. Cara, e aí? Eu tento mais uma. Você só tem cinquenta pontos. Que bicho apelão esse cara aí, esse elecrono. Não, uma, duas, três. É, eu vou parar com essas quatro aqui. Eu vou pegar a sereia nove, vem cá a gatinha, a espadinha, a chavinha e o ganchinho. Tem quantos pontos aí? Pai, eu tenho um monte. Espera aí. Dez, doze, dezesseis, vinte e um. Hã, vinte e sete, vinte e nove, trinta e três, quarenta e dois. Já ganhei. Acabou. Ganhei. Vai lá. Quer ver? É, ganhou, já deu cinquenta pontos aí. Já ganhei longe. Eu tenho doze pontos. Ó, nove, vinte e sete, vinte e um, seis, vinte e sete, trinta e dois, trinta e sete, quarenta e três, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete, quarenta e sete. Beleza. Então, essa variante aqui, quando completa 50 pontos, acaba o jogo. Cara, esse vídeo é muito monstro, velho. Beleza, pessoal, é isso. Vamos lá para as suas considerações dessas variantes. Ih, é o foco. E voltamos aqui, galera. Quando vocês puderam ver, Dead Mines é um jogo rápido, dá um fillerzinho mesmo para colocar ali no começo de uma jogatina, ou mesmo no fim, ou mesmo no meio, tanto faz. Aí enjoou aquele amigo falando, vou pegar uma coca, ou então a namorada me ligou, tem que discutir a relação enquanto vocês estão preparando o setup do próximo jogo. Você vai cortar isso ou não? Entre um setup e outro de um amiguinho que sai, você consegue jogar Dead Mines Ball e dar uma zoada ainda no colega que pega. Bom, como vocês puderam ver, eu ganhei a primeira com a variante da sereia e tomei uma surra nas duas outras variantes. O Lecorset é violento. Bom, vou começar aqui falando, né? Eu já tinha falado lá no vídeo do Jogando Diferente que eu gosto muito desse filler, né? O Dead Mines Ball me surpreendeu. O Daniel aqui, ele jogou também na versão normal, né? Também foi muito legal, nós jogamos três partidas no domingo, né? Tomei uma surra. Fiquei em última na primeira, em última na segunda e em última na terceira de novo. Mas aqui a gente tá jogando aqui com as variantes e ele realmente dá uma outra sensação a jogar Dead Mines Ball, tá? Eu gosto muito da variante da sereia, eu acho ela bem legal, deixa o jogo mais divertido, dinâmico, bem mais estratégico, você acaba procurando a sereia ali pra sacanear o amiguinho. Vocês viram muitos combos que eu fiz, que o Daniel fez também. As outras duas variantes, quando a gente juntou Morte Súbita com o Ilha do Tesouro, o jogo fica bem mais rápido ainda, né? A da Morte Súbita foi muito legal. É, aí o poder que ele tinha lá do personagem dele, eu tomei uma surra, né? Tá mais do que aprovado, esse jogo aqui tem que estar na sua coleção, já tinha falado isso, com essas variantes então, você tem oito formas de jogar Dead Mines Ball, que é muito legal. A minha nota, tanto pro jogo quanto pras variantes, é nove. E aí, Daniel, o que você achou do jogo? É, é um jogo legal, entendeu? Eu curti bastante as mecânicas. Antes desse modo avançado dele, com essas novas regras, eu daria um oito, porque é mais um jogo de cartas. Mas realmente, com essas variantes da Morte Súbita, tem uma outra que a gente não mostrou aqui, que se passa de 60 pontos, se dá na volta também. Onda no Mar, sobre a Onda do Mar, que tem eliminação de jogadores, tem 60 pontos. Tornou o jogo muito estratégico, então, pra mim, que foi um fracasso no jogo normal, essa variação de chegar a 50 pontos, como personagem certo, foi muito bom, então eu acho que eu vou dar uma nota nove também pra ele, vou concordar com o meu amigo Fabrício aqui, que é realmente um jogo que vale a pena, você ter na sua coleção, e é muito bom. É. Então, se você gostou, já olhou jogando diferente, olhou o nosso gameplay aqui, vai lá na Bravos Jogos, com 5% você vai pagar menos que 60 reais, hein? Vai ser bem legal. Pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, não se inscreve de se inscrever no... O Abraão, o Abraão, esse, como eu vou editar, eu vou cortar. Ah, não se inscreve de se inscrever. Se você curtiu esse vídeo, essa nossa jogatina aqui, desse nosso quadro de Jogando Diferente, curta o vídeo e também se inscreva no nosso canal, pra você estar sempre atualizado das novidades que a gente sobe pro nosso canal, beleza? Pagou, mas esse quadro ele é jogando com a BGG2. Então vamos voltar. Não é jogando diferente, não é jogando com a BGG2. Beleza? Beleza, galera. Um ótimo final de semana, uma boa jogatinha pra vocês. Até a próxima. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí